Mas quando conquistar aquela pessoa, se torna o alvo da tua vida, eu garanto que você não vai conseguir. Focado na tua vida, e não tá sendo um cachorrinho atrás dela. Que é hipocrisia a gente demandar da outra pessoa uma coisa que a gente não oferece. Quando você se torna esse homem foda, a mulher, ela automaticamente, ela vai se sentir mais atraída por você, entende? Porque você tá cuidando da tua vida, você tá fazendo as coisas pra você, você tá sendo um cara independente, você tá sendo um cara não tão disponível, não no sentido de que você tá se fazendo de difícil, mas no sentido de que você tá focado na tua vida, e não tá sendo um cachorrinho atrás dela, sabe? E automaticamente ela vai se sentir atraída por ele. Só que o que eu falo pra eles é que eles têm que tomar cuidado, porque às vezes, quando eles entram nos meus cursos, meus treinamentos, mentorias, eles chegam com uma mulher na cabeça, e no final do treinamento, eles já não querem mais essa mulher. Porque essa mulher já tá muito pouco pra elas, entendeu? Porque antes ele estava olhando a mulher como se ela estivesse aqui, aí o cara foi evoluindo, evoluindo, ele tá aqui, aí agora ele já tá olhando, tipo, cara, essa mulher já não me serve mais. A mesma coisa acontece em mulher com relação ao homem, sabe? Então, quando a gente acha que, ah, minha percepção de valor, em Deus, aquela pessoa, coloca aquela pessoa num super patamar e tal, ah, Cate, tem como conquistar? Lógico que tem. Mas quando conquistar aquela pessoa se torna o alvo da tua vida, eu garanto que você não vai conseguir. Isso. Eu vou contar um relato muito bom, rapaziada, presta atenção. Uma vez eu levei um pé, né? Aquele pé, todo mundo leva, né, gente? Levei um pé na bunda de uma moça, e aí gostava dela, fiquei mal, falei, cara... Aí eu sou o cara que assim, eu não fico correndo atrás, só levei um pé, né? Aí o que eu fui fazer? Fui fazer o curso da Cade, aprender tudo certinho. Viado, quando eu comecei a focar nas minhas coisas, é verdade, meu. Quando eu comecei a focar nas minhas coisas, focar nos meus trampos, é exatamente o que você falou. Focar, vamos dizer, cresci como homem, assim. Eu era meio moleque assim, cara, você é novinho, 16, 17 anos, não tá preocupado em ganhar grana, em crescer, em cuidar das suas coisas e tal. Virei mais homem, vamos dizer assim, nas coisas começaram a dar mais certo de ter feito. A moça, a bela moça me procurou, só que naquele momento, já não era mais aquela moça que eu já não fazia mais nenhum sentido estar com ela. Então isso que você fala é a maior pura verdade. Por que que eu tô contando isso? É um testemunho, eu sou a universal. É verdade, você tem que ter um testemunho, viado, é verdade. Mas é sério, cara, é sério. É, e a maior verdade do mundo que eu passei por isso, então eu entendo o que você tá falando. Quando o cara descobre o real valor, a pessoa, talvez aquela que ele ficava desesperado já nem é mais. Ele só tá ali, e ela não quer ele porque ele tá louco, fissurado nela, enchendo o saco dela o dia inteiro. Ela não vê valor nenhum num cara desse. Não vê, porque quando uma pessoa, ela fica assim, então, principalmente antes, assim, o que que eu falo? Quando você tá naquela fase da conquista que você ainda não tá namorando com a pessoa, você não tem nada sério com a pessoa, é lógico que você ficar... Não é porque a Cate não pode demonstrar interesse, isso aí já caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que isso aí já não tem nada a ver, sabe? Só que quando você é uma pessoa que você fica 24 horas por dia mandando mensagem pra outra pessoa, a mensagem inconsciente que você passa pra ela é que você não estuda, você não trabalha, você não lê, você não faz atividade física, ou você passa o dia inteiro jogando videogame no teu quarto, ou você passa o dia inteiro vendo Netflix no teu quarto. É essa mensagem que você tá passando pra ela, entende? E que, ah, cara, eu não faço nada de interessante na minha vida, então eu vou buscar alguma coisa, uma mulher que possa me satisfazer de alguma forma. Só que essa mulher, e aí isso é muito doido, porque às vezes esses caras que passam o dia inteiro deitado na cama assistindo Netflix, o que que eles querem? Eles querem uma mulher que é musa fitness, querem uma mulher que é empresária, querem uma mulher que, ah, caraca, mais foda de todas, sendo que eles não são nada disso, sabe? Então o que eu sempre falo pra eles é que a hipocrisia é a gente demandar da outra pessoa uma coisa que a gente não oferece. Então a gente tem que ter muita consciência do que que eu sou capaz de oferecer pras outras pessoas, porque é única e exclusivamente isso que eu sou capaz de demandar das outras pessoas, entendeu? Me curia se eu tiver errado. A gente tá falando, no modo geral, do ser humano, certo? Porque, assim, tem, é, do mesmo jeito, eu simplifico, é muito fácil simplificar essa parada. Do mesmo jeito que tem homens que você falou que são assim, também tem mulheres, não tem? Tem, muitas. Que exige o cara lá no alto, aquele cara mais top, pá, pá, mas ela fica em casa o dia inteiro coçando. Isso. E que é o cara mais pique, então, tipo assim, a gente tá falando do ser humano, no modo geral, né? Tipo, porra, do ser, do homem, né? Do ser humano. E as pessoas só têm que buscar mais valor nela. Você acha que tá aí? Você acha que as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas que não buscam, não olham pra elas mesmas? Por que as pessoas sofrem tanto com relacionamento? Cara, as pessoas sofrem tanto com relacionamento porque elas ainda não entenderam que o relacionamento primordial tem que ser com elas, sabe? Primeiro, ah, Kati, que clichê, que foda. Mas o que eu sempre falo é que, assim, a gente tem mania de querer entrar em relacionamento, em relacionamento, em relacionamento, um atrás do outro, sem saber com quem que a gente tá se relacionando, aceitando qualquer tipo de gente que a gente não sabe qual que é o princípio, quais são os valores com aquela pessoa. E daí a gente fica aceitando isso porque a gente quer ocupar um buraco na nossa vida que a gente não ocupa e que é responsabilidade nossa. Então é daí que surgem as pessoas carentes, por exemplo. Se você é uma pessoa carente e você necessita de atenção, o que que é atenção? É uma coisa que você tem que dar pra você mesmo e a partir do momento que você não consegue dar pra você mesmo, você vai lá e cobra de outra pessoa. E aí você começa a ser aquela pessoa chata, insuportável, carente, sabe? Que fica enchendo o saco dos outros. E é por isso que as pessoas se afastam de você. Então, quem tem problema de relacionamento, primeiro, sempre vai ser porque tem algum problema interno que ainda não conseguiu resolver. E aí a pessoa, ao invés de passar por um processo de cura dela com ela mesma, o que que ela vai fazer? Ela vai buscar a cura em uma outra pessoa. Por quê? Às vezes ela olha e ela fala assim... As pessoas se atraem pelas pessoas, né? Por duas razões. Primeiro, porque ela sente que a outra pessoa pode ser complementar a ela. Então, por exemplo, tem uma coisa em mim que eu não tenho. Uma habilidade, sei lá. E geralmente são coisas fúteis. Então, por exemplo, sei lá. Eu, Catarina, não sei cozinhar. Vai? A partir do momento que eu olho uma pessoa que sei cozinhar, automaticamente isso vai fazer com que ela seja mais atraente pra mim. Por quê? Porque é uma coisa que na minha cabeça falta em mim. Só que isso é primordial? Não, porque se a pessoa não tivesse ali comigo, não ia morrer de fome. Eu ia dar um jeito, ia pedir um iFood, ia fazer alguma parada, sei lá. Sabe? Isso é uma coisa que atrai, mas são coisas básicas, sabe? Só que tem gente também que se atrai por pessoas quando tem uma similaridade, sabe? Então, ah, eu olhei pra pessoa, rolou uma identificação. Ah, a pessoa me entende, eu entendo a pessoa. Muito bom, lindo, maravilhoso. Só que as pessoas não entendem que esse lance da complementariedade, que é aquele lance que a gente tava falando dos polos desde o começo, do homem ele ser a parte masculina, a mulher é feminina e tal, tudo isso. E a gente tá vivendo essa inversão de papéis. Elas não entendem que isso tem que ser somente essas habilidades que são mais rasas. Quando você busca um complemento em outra pessoa, que é uma coisa que você tinha que ter por completo, é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas, sabe? Então, ah, eu vejo uma pessoa que é muito bem resolvida com a vida profissional dela, e eu sou uma pessoa que eu não sou nada bem resolvida com a minha vida profissional. Eu olho, admiro essa pessoa por isso e vou ficar encantada com ela. Mas vai dar certo? Não, porque eu tenho que ser bem resolvida na minha vida profissional. Eu não posso buscar isso em outra pessoa. Saquei. Entendeu? Então, quando a gente vai mais a fundo em umas questões que são essenciais, e a gente busca outra pessoa, não vai dar certo. O que que eu, Catarina, fiz, né? E que eu sempre falo no meu Instagram, eu falo pra quem quiser ouvir, porque pra mim mudou a minha vida. Eu fiz uma lista de princípios e propósitos, e valores. Então, assim, o que que... Primeiro, qual que foi o meu raciocínio? O que que eu tava buscando numa outra pessoa? Eu fiz um item, virou um livro, inclusive. Eu escrevi... Só isso. Só isso. Fiz um item, virou um livro. Eu escrevi tudo que eu queria da outra pessoa, sabe? E daí, depois disso, eu fiz uma autoanálise. Eu olhei e eu falei assim, cara, será que... É isso que eu quero de outra pessoa. Mas eu tô conseguindo entregar isso aqui pras outras pessoas também. Você também. Sabe? E aí, eu comecei a ver o que que tava me faltando ali, pra eu poder evoluir e pra eu não buscar complementos nas outras pessoas. Porque quando você busca complementos de coisas que tinham que estar em você, a gente já aparece com aquele lance da dependência emocional. Sim. Galera, eu não conhecia a Kati, mas eu vou te falar. Ela disse umas verdades aí, hein? Vamos lá. Ela já chegou mandando a braba. Foca na tua vida, meu parceiro. Se desenvolva, cresça, esteja primeiro ok com você. Pra depois de procurar uma outra pessoa. Porque hoje isso tá muito comum. Nós vemos, em geral, que a mulherada só quer o cara destacado. Seja de grana, seja de posição social. E muitas vezes essa pessoa não está no mesmo nível que ela exige. Na verdade, eu acredito. Essa é a minha opinião, viu, galera? Que essa mulher que geralmente tá exigindo, ela está, tipo, muito abaixo mesmo dos padrões que ela mesmo tá exigindo. É o que eu sempre falo. Ter direitos, exigir as coisas, é muito fácil. Todo mundo sabe e todo mundo quer. Agora, os deveres. Oferecer algo equivalente em troca, aí não. Aí ninguém quer. É foda esse tipo de coisa. Um outro ponto que ela disse que eu concordo muito é sobre a questão de se relacionar. Geralmente as pessoas procuram nos outros uma maneira de se autocompletar. Porém, meu amigo, é como a Cat disse. A outra pessoa não tem que complementar nada. Ou se tiver, tem que ser algo bem superficial. Os grandes complementos têm que vir de você, meu parceiro. Seja de grana, na vida profissional, saúde, estética, confiança, autoestima. Isso tudo tem que estar dentro de você já, meu parceiro. A parte dos polos que ela citou, eu também achei muito interessante. Hoje em dia, parece que virou normal a mulher fazer o papel do homem e o homem fazer o papel da mulher. Nada contra quem curte esse tipo de dinâmica. Mas na minha visão, isso não vai funcionar a longo prazo. Não adianta o homem. E sim, o homem é o cara da ação. Aquele que resolve os problemas, que traz a segurança, que traz o lado mais racional da coisa. E a mulher fica mais com o lado do cuidado, do carinho e da parte emocional. Imagina o seguinte, imagina você numa viagem de carro, onde está o homem e a mulher sentado no banco da frente, certo? Não tem como as duas pessoas pegar o volante e dirigir. É inevitável que uma das pessoas vai assumir a direção e a liderança. Geralmente, o que o passageiro faz? Meu, o passageiro está lá para dar suporte para o motorista, para conversar, para trocar ideia, para não deixar a viagem chata. Como ele não está focado na estrada, ele pode observar outras coisas, ficar alerta com outras coisas. E aí dá um toque para o motorista, né? É uma parceria, não é uma competição para ver quem é que vai guiar. Galera, dá um like no vídeo, se você gostou, para ajudar o canal a crescer e o YouTube espalhar mais essa notícia para todo mundo. Se inscreve no canal para me ajudar a chegar nos mil inscritos e eu conseguir bater as metas de monetização do YouTube e trazer os vídeos melhores para nós. Um forte abraço, valeu! 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 Um forte abraço, valeu!